Os pecados de Deus e os céus foram da paz do maneiro Pois Jesus com seu sangue nos gravou Quero ouvir vocês, vai! O Senhor é viver, é viver o amor Que nos foi mostrado E na cruz, com amor, nos vivem todos Ele deseou de sua realidade para os simpacistas E por nós, se arreglou E se enganou E como vem a conta o cantador O amor morou, não reclamou por nada E descendo pelas naças rias Obediente foi até a ponte de Deus A Santa Cruz, bendita a Deus Bendita a Deus, amor, por elas escrevendo Nós somos um país tratado Por isso é louvamos o Senhor Não existe mais barreira entre nós Por ele o mel do tempo rasgou O céu está aberto pra nós Terá pecado agora em caça sem fim Bendita seja a luz O amor por elas ninguém vê Nós somos um país tratado Nós somos a igreja da cruz Por isso é exaltado o Senhor Não existe mais barreira entre nós Por ele o mel do tempo rasgou O céu está aberto pra nós Terá pecado agora em caça sem fim Vocês, quero ver só vocês Bem forte Bendita seja a luz O amor por elas se referiu Bem forte, nós somos a igreja da cruz Nós somos a igreja da cruz Por isso é exaltado o Senhor Não existe mais barreira Não existe mais barreira entre nós Por ele o mel do tempo rasgou O céu está aberto O céu está aberto pra nós Terá pecado agora em caça sem fim Obrigada.